Oferta pra você aproveitar mesmo, esse Celta motor 1.0 com alarme ar quente, CD player, olha, freios ABS, limpador traseiro, protetor de motor kart, preço dele 16.900, ano 2006. Procura um carro pra trabalhar econômico, você vai encontrar aqui na Facecar esse Celta 2006 por 16.900, é a oferta pra você levar. Vem pra Facecar!